Para a gente se estraizando com mais um arson vai levar o vodk pro nosso canal E vocês podem ver que eu continuo aqui ralando aqui, farmando, fazendo a gente Isso, vamos voltar aqui e deixa ele Cadê ele? O que que eu vi era um dino Então Tá vindo noite então tá complicado aqui da gente ver Muito né E aqui agora tá dando muito dino Caraca, madeira podre Eu to formando essas madeiras porque essas madeiras são assim que eu acabo de farmar Vou botar lá no smith No smith é na As fornário que eu to Cozinhando Um bot Eu tenho que fazer a estamina desse bicho aqui Vamos lá Não Que 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 Eu acho que não vai ser o suficiente Vamos lá A gente não tem ninguém Eu sei até que eu passei Mas eu não sei se o que é isso O que é isso? O que é isso? Gente, olha só A gente conseguiu parar esse Vamos ver O bichinho já é nervoso Gostei, mas vamos dar uma aumentada nesse Nesse dano dele Beleza Ah, ela está com fome É isso aí Quer aproveitar? É a caça, mas nada muito de Nada de muita Tchau Boa noite Beleza Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Coop o que é isso? Eu vou matar o novo nível Esse bicho é uma velocidade Isso É isso É isso Isso É isso O que é isso? Eu quero ter que cor, não. Tchau, tchau. Tchau. Isso. Aí a gente já não encara o que já não é. Aí também é demais, né? Deixa eu só um disc em nível baixo aqui. Ok. Isso vai estar assim, sim. Tchau. 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 O que é isso? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau.